Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Pokémon GO! Um vídeo aí! É! Eu tô cansado, desculpa. Eu gastei 20 segundos do vídeo contando não gosto de ter nada a ver com a gameplay. Mas é isso aí, segundo dia da GoFest! Mais cedo, às 10 da manhã, eu peguei a minha máscara, entendeu? Eu peguei meu fone de ouvido e saí pelo mundo. Falei, eu vou andar, entendeu? Acho que eu fiquei umas duas horas e meia andando. Então eu falei, hoje eu vou de mata, me cobri, encapusei todo e saí pela rua, entendeu, menino? Foi bonito. E aí aconteceu coisas bem legais, né? Em duas horas de caminhada, foi bem duas horas que eu fiquei andando de um lado para o outro para ser um andarilho, aconteceu coisas legais. A primeira delas é essa que você tá vendo aí na tela, meninos e meninas. Pois é, eu fechei a família do Snover. 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 O que significa que agora eu tenho a família completa, Snover, e eu posso fazer o álbum as no, e aí show de boleta, né, menino? Peguei esse Shine aí, tá de boas. Eu já acordei já suspeitando que o dia ia ser bem lixoso em termos de Shine, porque ontem a galera desceu a madeira. Beleza, depois de mais ou menos uma hora de caminhada, veio um gimbal numa Pokestop. Fui na Pokestop como quem não quer nada. Quando eu cheguei na Pokestop, menino, menina, dragão que tá assistindo esse vídeo, doente, todo mundo envolvido aí. Esse foi o grito que eu dei dentro da máscara, entendeu? Basicamente esse aí. Brilhou. Agora só falta um pra fazer a família. Eita, levanta um braço e gira, menino, que o mundo é seu. O mundo todo é seu, é meu. É nossa, é... Não, seu não. Nosso mundo. Ah, eu fiquei feliz, cara. Gimbalzinho Shine, entendeu? E até agora, agora são quatro da tarde, entendeu? Eu parei pra almoçar, vim aqui em casa, obviamente troquei de roupa, tomei um banhozinho e tal. E, cara, eu suspeito, suspeito que eu não vou pegar mais nenhum Shine acima disso aí. Mas é claro que eu vou até o fim, né? E eu deixei pra completar a quest do Victini. Eu fiz as duas primeiras páginas, mas deixei pra completar a quest do Victini com vocês. Aí, aqui no balão, veio esse cliff. Aqui, o monstro da equipe Rocket. Olha, eu tô um pouco lento hoje, tá bom? Tô um pouco lento, que é o seguinte. Eu ainda tô cansadaço. Eu sinto que eu não descansei tudo que eu devia ter descansado. Então, eu ainda tô cansado. Mas tô aqui, entendeu? Então, se eu falar alguma coisa que pareça muito viajandona, que pareça muito louca, atribua o sono, não atribua nenhuma substância ilícita, porque eu não faço uso dessas coisas, entendeu? Eu já falei pra vocês que a única substância ilícita que eu exagero é o queijo, a mussarela, entendeu? Porque chega uma hora que a mussarela, se você comer demais, vai entupir uma artéria, passa a ser um negócio prazeroso, passa a ser um negócio que vai te matar. Então, assim, a mussarela eu dou uma abusada. Aí, se eu falar alguma coisa a mais, atribua ao sono. E aí é o seguinte. Vou batalhar aqui com o Cliff, porque a gente tá indo, é uma missão lá que você tem que batalhar com os três líderes da equipe Rocket. E eles tão nerfados, né, menino? Porque o Tiranitar aqui é forte, mas pelo que eu vi, os lendários estão com metade dos CPs que eles vieram com o Giovanni. O que é bom, porque aí vai mais rápido o rolê, né? E eu me recuso a comprar um radar da equipe Rocket pra deixar o negócio mais rápido, pelo simples motivo de que cada recruta da equipe Rocket tá dando dois componentes. E aí eu já tinha conectado os componentes, já fiz toda a firula, esqueci de falar de conectar componentes. Na próxima eu grito de conectar componentes com vocês. Já derrotei o Articuno aqui. E aí provavelmente a recompensa deve ser o Articuno do Cliff, né? Não a recompensa da batalha, a recompensa da missão de derrotar o Cliff. A recompensa da batalha vai ser o Pinser. O famigerado Pinser. Que pode vir o Shiny, inclusive. Ó, o Cliff me deu até uma pedra... Engraçado, o Cliff sempre me dá uma pedra de um nova. Toda vez que eu batalho com o Cliff, ele me dá uma pedra de um nova. Na maioria das vezes. O Shiny mesmo e ver bom, ele não me dá, mas a pedra de um nova, ele arrasa. Obrigado, né? Ah, o Pinser já não vê o Shiny, mas vê os aralhados na terra, né? Na espírito do capeta. E olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui, menino! Acabei de reclamar que ele não dá EV bom, me deu logo um 9,6 que pode ser 100. Já no Dragão Furioso, senhoras e senhores, agora vai! Olhe para os olhos dos seus problemas. Não deixem que eles o aflijam, ou te aflijam, ou te afligem, não sei. Enfrente-os, confia e grite bem alto. Oniquitar componentes! Componentes conectados, senhoras e senhores. Eu sangrei minha garganta pra gritar isso aqui agora. Vamos ver onde está o mais próximo aqui, dos líderes da Equipe Rocket. Alguém me chupou pra uma raid que não vai dar pra me fazer, porque eu estou sem passe. Acho que eu tenho um passe, peraí. Peraí. Eu acho que eu tenho um passe. Se eu tiver um passe, eu faço. Se não tiver... Eu quero completar a família, né? Falta um. Aí eu estou sem passe. Deixa eu ver se eu tenho 100 Poké Coins. Eu tenho 100 Poké Coins. Vamos fazer essa raid de Gible. Eu vou fazer essa raid de Gible. Que delícia, gente. Que delícia. Nossa, eu não vejo a hora de chegar a sessão pipipipopopopo pra poder reclamar dessas coisas. Peraí. 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 Eu já não nem posso ir no convite mais. Desculpa ali, gang. Eu fiquei sem passe. Cancela. É Cliff. Bom, senhoras e senhores, vamos enfrentar Arlo. Aqui o líder hipster da Equipe Rocket. E aí depois dele vai faltar a Sierra. E aí, beleza. Eu termino aquela parte e aí vamos ver pra onde vamos, né? No meio dessa gameplay. Bom, o Arlo voltou com a Mawaya. E Mawaya deve vir com um soco empoderador. Alguma coisa assim. Cabeça de ferro aí. Meio que eu não deixei. Porque mesmo não sendo muito eficaz, ela ia levar. E aí é o seguinte. Eu vou usar aqui os Garra de Dragão pra tirar os escudos dele. E é a Caesar. Cara, eu não vou nem precisar. Eu vou usar o Garra de Dragão só pra tirar o escudo. Só porque eu carreguei energia o suficiente. Mas na real eu não vou nem precisar de ataque carregado pra derrubar. Essa formação do Arlo aqui acho que é uma das mais fracas, cara. Quando tem Mawaya e Caesar no mesmo time aqui. Na mesma formação. Se tá na fraca porque eu... Só olha o tanto de dano que o ataque é rápido do Charizard. Eita. O tanto de dano que o ataque é rápido do Charizard tá tirando. Vou usar o segundo escudo aqui pra levar esse ataque do Caesar. Deve ser um tesoura X. Porque carregou muito rápido. Beleuza. Aí vem o Moltres agora. Vou tirar o último escudo dele. O Moltres é mais parrudo. O Moltres é mais parrudão. Mas eu tenho um Kyogre aqui de safe switch. Já pensando no Moltres. Que deve ser o suficiente. Beleza. Tiramos o escudo dele. Carregar mais energia aqui de boas. Olha o tanto de dano que a Galinha tá dando. Meu Deus do céu. O Moltres sozinho já é forte já. Ainda sombroso ainda. Uma girada do Moltres. Olha o biteco de dano que girou. Meu Deus. Vou usar o Garro de Dragão pra ele ficar parado. Ah, vou gastando minha energia aqui. Tamo aqui, né? O Kyogre vai dar duas cuspidas e ele vai morrer. Vai ver. Beleza. Nossa Senhora. Capaz que ele morra pro próprio Charizard. Vai morrer pro próprio Charizard. Nem vou precisar do Kyogre. Meu Deus. Essa formação do Arla é fraco demais. Jesus. É muito fraco o bicho nessa formação. O bicho não fica... E ele era um dos mais fortes assim. O problema é que essa tipagem metal dele, que ele usa, quebrou. Quebrou ele, né? Mas da hora, que você viu o 3. No The King of Fighters é o famoso 3 com 1, né? Só precisou de um pokémon pra levar os 3. É isso aí. Vamos ver agora se é mawai ou venshine. Vamos ver se é mawai ou venshine. Mawai ou venshine. Oh, tá todo mundo me dando... Esse é do evento, então? Todo líder tá dando pedra de nova? O Cliff já me dá pedra de nova naturalmente, já. Sem precisar de evento. Ah, brilha mawai. Esse é legal. Tá no brilho. Pode ficar de bozo aí, então. Amozão. E aí, Sierra. Tudo bem? Que delícia te encontrar nessa gofast. Olha, eu vou com esse time que tá recomendado mesmo. O da Sierra é mais tranquilo também, porque é Beldum envolvido. Entendeu? O Lucario pra tirar escudo e o resto é resto. Vamos lá. O Lucario contra Beldum e aí o resto a gente vê. O último dela vai ser o Zap, se eu não me engano. Então, beleza. Acho que eu não vou nem precisar usar o soco empoderador no Beldum. O Beldum é de boassa pra derrubar. E aí, quem que é o próximo? Houndour. É, esse aqui eu vou precisar usar um soco empoderador. Principalmente se ele tiver com ataque de fogo. Se ele tiver com ataque de fogo, eu vou ter que agir rápido. Vamos ver. Vamos ver. Nossa. Nossa, acho que não tá com nenhum ataque. Ficou preso no lock ali de boas. Vou tirar o último escudo aqui dos Apidus. O sono, meu pai. Menino, tô com sono, viu? Vou mentir pra você, não. Beleza. Agora, acho que o Aura Sfere... Caramba, 3x1 também. Nossa, tá... Eles nerfaram de verdade esses líderes da equipe Rocket League. Tá muito fácil derrubar eles. Gosto assim. Facilidade, meu pai. Beleza. Caiu aqui. Obrigado se erra. Vamos ver agora se ela me dá um outro Beldum Shine. O Beldum Shine eu já tenho um. Já. O Sombroso, né? A versão Sombrosa do Beldum. Já tem o Shine. Vamos, vamos, vamos. Vamos que eu não tenho o dia inteiro. Jesus que... Não, não é Shine. Não é Shine. É. Vamos lá, senhoras e senhores. It's time for the rewards. É a hora da recompensa. Vamos ver o primeiro deles aqui. Moutro e Sombroso. Galinha do Piro da Sadia, né? Já veio preparado. 1470, caramba, viu? Caraca! Caraca, maluco! Ô, louco, velho! Isso aqui vira um 98 ou vira um 100? Não vira um 100? Não vira um 100? Eita! Agora vamos para o segundo, que deve ser o Articuno. Articuno, beleza. 1,305. Vamos tentar um abacaxi. Eu devia ter tentado abacaxi de prata no Moutris. Menino, que isso? Gente, é por causa do evento que tá vindo alto assim? 9,8? Jesus! Ah, eu vou purificar isso aqui. Vai ficar 100. Eu não tô nem aí. Vou é purificar. Oxe, eu não sou obrigado a passar por isso. Tem um lendário 100. Lembrando que o Articuno era pra ser o meu primeiro lendário 100. Só que ele veio com o CP do lendário 100, que eu já não lembro mais qual que era na época. Mas na última Pokébola bugou e tava faltando tipo, acho que um minuto pra acabar a raid. Aí eu falei, vou deixar na tela porque vai ficar, né? Não ficou. Deu um minuto, a raid acabou. Eu reiniciei o jogo. Quando reiniciei o jogo não tava na bag do Pokémon. Ou seja, o primeiro lendário 100 que eu tive na vida eu perdi, era um Articuno e agora eu recuperei porque a Arceus quis assim. Então eu acho que esse aqui eu vou acabar por isso. Olá, Gigi. Nos encontramos de novo. A batalha não será fácil dessa vez. Mas eu hei de vencer. Bom, sabemos que o Mewtwo tá com... O Mewtwo, ó. Sabemos que o Gigi tá com o Percan, eu acho. Ah, eu vou com esse time que ele me indicou mesmo, porque o Raikou tá com o Shadow Ball. Por causa do Mewtwo, né? E se bem que o Mewtwo estiver com confusão, o Mewtwo vai tirar um golpe, vai tirar um dano absurdaço. Mas eu acho que o Lucario vai servir pra tirar os escudos, o Diaga pra tirar um dano. E o Raikou pra brilhantar, né? Qualquer coisa tá com o Ataque Selvagem que também é forte, é isso aí. Vamos ver o que vai dar. Estamos contra o Gigi, ele já começou com o Percan. Que já era esperado já, né? Ele dá uns tapas na cara dele. Beleza, beleza, beleza. Eu carreguei um pouco a mais de energia aqui. Acho que foi um contra-atacar a mais aqui no Lucario. Só pra ver o que acontece. Ah, nem preciso fazer isso aqui, né? Ele vai usar o escudo, esqueci. Ele usa o escudo, aí ele fica parado. Acho que o Lucario leva o Percan agora. Beleza. Aí já entra o que? Mewtwo agora? Já não. Ah, é logo de fogo. Tem que ser de fogo, gente. Outro me veio com o Sandus. Ah, não, é terra. Aqui também dá muita coisa. Gente, juro... Nossa, você vê como eu tô com sono, né? Você vê como eu tô com sono. Eu vi o símbolozinho lá em cima do... No canto superior direito do meu celular. Aparece o símbolozinho do Pokémon, né? E aí eu juro que eu vi o símbolo de fogo. Eu achei que era o símbolo de fogo, mas era o símbolo de metal. Ô, nossa, de metal, não de terra. Falei pra vocês que ia estar lento, hein? Eu avisei pra vocês que ia estar prejudicado por motivos de sono. De metal. É porque eu acho que garra de metal é o golpe do Sandus Lash. Eu acho, não tenho certeza que ele tá usando. Porque não tá tirando nada do Lucario de vida. Esse Lucario não tá nem talado. É o Lucario que talvez, às vezes, eu uso na Great League pra brincar. Na Great League, não. Na Ultra League pra brincar. Aí ele veio com o Mewtwo agora. E, cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu adorei essa áurea do Mewtwo mais maligna. Parece que ele tá no instinto superior do Goku. Vocês que assistem Dragon Ball Super. Eu achei bem legal, cara. Acho que dos sombrosos do Mewtwo é o melhor. Não tem jeito. O visual do Mewtwo é o melhor. Muita gente esperava que fosse aquele Mewtwo sombroso clássico lá. Mas é aquele Mewtwo todo preto e tudo mais. Mas é que aquele Mewtwo não é canônico, né? Não é oficial de dentro da fanquia, de uma certa forma. Tipo, ele não tá no cânone. O oficial, acho que ele até é. Mas acho que se não é cânone, ele não tá no cânone da franquia. Então aí o pessoal não usa, né? Eu já esperava que o Mewtwo fosse assim. Mas eu gostei da solução. Achei que ficou legal o design do Mewtwo dessa forma. Gostei. Isso ainda não acabou. Nós nos encontremos novamente no campo de batalha. E aí, Giovanni? Tamo junto. Mas já virei parça do Gigi. Ele faz as maldades dele, mas no fundo, no fundo, ele é uma pessoa... Não é não. Ele é uma pessoa ruim. Ele continua sendo uma pessoa ruim. Giovanni faz uns experimentos com os Pokémon que dão nessas coisas aí. Beleza, veio o Pérsia, como já esperado já pelos tweets da vida que anunciaram. Meio meh. Vim o Pérsia, mas tá bom. É o que tem pra hoje. Dá pra deixar só capturar você? Eu não quero usar fruta, eu não quero usar... Ah, vou ter que usar uma banana nesse Pérsia. Toma minha banana aí, fica de boa, vai. Beleza. Jogamos, deu um ótimo. Minha Nossa Senhora, mais um 100%. Eu vou purificar isso aqui. Não tô nem aí. Eu não vou usar esse Pérsia pra nada, gente. Não vou usar pra nada. Nada, nada, nada. O Pérsia assombroso. Aí vem no PVP, né? Aí você descobre depois que no PVP o Pérsia vai ser bom de algum jeito. Mas aí eu faço o outro, qualquer coisa. Porque Miau tem. Entendeu? Eu não vou deixar a oportunidade de não ter um 100% dele. Beleza. Vamos conferir aqui. Eeeh. Iiii. Que demais. Que demais. Acho que já é o Victini agora ou é o Mewtwo? Ah, é o Mewtwo, é o Mewtwo, é o Mewtwo, é o Mewtwo. Caraca, bicho Nossa, não, gente Na moral Ficou muito maneiro Ficou muito legal Olha que da hora, velho A áurea sombrosa dele Ficou muito show Esses raios em volta dele Ficou muito legal, cara Eu curti muito Eu curti Não sei vocês Mas eu curti Vou tacar abacaxi de prata Tacar uma outra bolis Tentar mirar no excelente Aqui com uma mão só Mais difícil pra mim É Era melhor ter jogado com o nariz Então, né Já que foi um arremesso porco desse Mas tá bom Acho que ele vai ficar na primeira Ele ficou na primeira Mewtwo É parça, né Sombroso ainda Todo encapetado Entendeu Com a sombra do espírito do capeta Do capiroto Mas tá bom Tá bom Qual que é o IV dele Que eu não manjo de cabeça No Mewtwo sombroso O que que é É Mé É bem ruim Mas é meu E eu gostei Me julguem Eu achei legal Olha que legal, cara Esses raios nele Agora eu acho que é o Victini Agora é o Victini Ah Que demais Que bonitinho Não apareceu nem o CP dele Era pra ser assim mesmo, gente Não apareceu o CP do menino Ah Ele tem aquele rolê lá Que nem do Do Celeb Do Mew De você só jogar Pokéball Pelo menos não é na R, né O que matava o Celeb Ela tem que jogar na R Aí você acerta três vezes Fofinho O Victini O design dele também ficou legal Eu gosto do fogo aqui no V Você acerta três vezes Deixa eu ver se ele faz o fogo mais uma vez Ah, tô com preguiça de esperar Vai sem fogo mesmo Aí fez, fez Isso aí Queimou, que enganal Eu acho que agora que ele fica, né Ele fica no terceiro arremesso Que nem os outros Seguindo o padrão dos outros míticos Ficou? Gostei Obrigado, Victini V de vitória Gostei Vem com o IV bom Pra dar uma animada, né Porque todos os meus outros míticos É só derrota, né menino Podia vir com o IV legal, né Não tô nem pedindo pra você vir 100% Só com o IV legal Eu já tô aceitando já Entendeu? Não precisa nem ser 100% Só o IV bom Só pra falar Nossa, vem com o IV legal É... Ou não, né Ou não Impressionante Todos os míticos desses jogos É só derrota pra mim Misericórdia Ah, garoto Ah, garoto Não passei na mingo Senhoras e senhores Olha a força do meu cu e fish rosa Tá, também conhecido como Babalu sabor de uva Coisa mais linda Coisa mais linda Vamos ficar na pokebola, tá Vamos ficar na pokebola Pra mim dar uma surtada aqui no carro Tá bom Passar vergonha aqui na rua Tem ninguém passando Graças a Deus Que eu vou dar um grito aqui Vai ser bem divertido Vamos ficar Ficou? Confirmou? Deixa eu só confirmar Deixa eu só aparecer a tela Que confirmou aqui Aparecer, né A tela Cu e o fish Beleza Dá aquela conferida no IV Olha, menina Se ainda fosse o CP mais baixo Ainda, né Talvez seria bom no PVP Mas não importa Porque eu peguei o Shia! Ah, que demais Cara, que da hora Ah, eu queria muito Que o fish, cara Ele era um dos que eu queria E ia ficar muito mais difícil Pegar depois Aí que bom que veio Obrigado, que o fish Obrigado Aí, ó lá Ó, ó A senhora selvagem Com a sacola de feira Meu Deus do céu Vocês acham que eu tô mentindo Eu sinto que vocês acham Que eu tô mentindo Quando eu falo Ó, ó ela passando ali, ó Ó Eu sinto que vocês acham Que eu tô mentindo Quando eu tô falando essas coisas Mas sempre aparece Uma senhora selvagem Com a sacola de feira A moeda de troca é real Senhoras e senhores Segundo o que o fish shine Tá muito escuro Acabei de chegar em casa Eu não posso gritar Então Ah Meu Deus do céu Do céu Parece bruxa de Blair agora Meu Deus do céu Menino Menino Ai, não passei na mingo Esse aqui eu precisava muito Cara, o Dewant Eu precisava muito porque Mano, era o regional Que você ia ter que viajar Pra tentar pegar a shine dele Eu teria que ir, sei lá Pra Europa Não, eu teria alguma coisa Eu contei pra Europa Seria lindo ir pra Europa Mas não tem esse dinheiro não Entendeu? A gente tá no meio da pandemia Então não tem como ir Então, cara Essa foi a oportunidade perfeita E veio Meu Deus Obrigado, Ursinhos Obrigado Ai, meu Deus Você não Você não tá vendo Mas eu tô girando Java Aquarius Sky Não importa o CP Não importa, mas brilhou Coisa linda, meu Deus Ui Já em casa, senhoras e senhores Eu tô só o pedaço do churume de cansaço Mas quero falar umas coisas pra vocês Sobre a GoFest Eu vou resumir Porque o vídeo já tá enorme de grande E vamos lá Vamos pra sessão Jinx de Pi, pi, pi Pó, pó, pó Queridos irmãos Estamos aqui reunidos hoje Para pi, pi, pi Pó, pó, pó É o seguinte Olha, eu não deixei pra comentar No vídeo de hoje Porque agora já acabou O segundo dia da GoFest Então vamos fazer um rápido comentário Sobre o evento todo De modo geral Eu acho que muita coisa Foi positiva Mas infelizmente A gente teve uma série de coisas Que foram negativas Tem coisas também Que valem a pena comentar Vamos lá É inaceitável pra mim No primeiro dia da GoFest Que a gente teve aquele bug no servidor Que é um bug que permaneceu Por bom tempo O jogo permaneceu lagado Por bastante tempo Impedindo que a gente Tivesse acesso A um dos bônus de Doce Raro Mas principalmente Impedindo que a gente Tivesse acesso Ao jogo de modo geral Ou seja Não tava dando pra pegar Pokémon Porque o jogo tava lagando Enquanto você tava logando E pelas contas que eu fiz Porque eu reassisti a minha live Nesse momento Porque eu tava fazendo a live Lá na Twitch Nesse momento A gente passou Por um tempo Assim pelo menos eu Não sei o caso de cada um Mas eu passei por volta De meia hora Sem conseguir clicar Nos Pokémons direito E passei quase uma hora Inteira passamos Todos nós Quase uma hora Que era o tempo Inclusive daquele bioma Sem conseguir abrir Os presentes dos amigos E enviar presentes Sem ter acesso A lista de amizade Naquele bioma Fora do bioma Foi mais uma hora Ou seja Foram duas horas Sem ter acesso A lista de amizade Isso ocorreu Deu um problema Nas pessoas que tinham Pouca Pokébola Porque era o melhor recurso Que as pessoas tinham Pra poder pegar Pokébola Sem sair de casa E pra mim Foi inaceitável O jeito que eles lidaram Com isso Ah um tweet Estamos resolvendo o problema Resolvemos Cadê a compensação Vamos lembrar que o evento É pago Tá Dessa vez não é o eventinho Que você coloca lá No jogo de qualquer jeito Não É o evento é pago Então se as pessoas Pagarem ingresso Elas tem direito De reclamar sobre isso Em cima disso E a Niantic até agora Não falou sobre nada Sobre esse momento O resto do mundo Não passou por isso E ficou tudo ok E a gente passou E cadê a compensação Em cima disso Entendeu Pelo menos até o momento Que eu tô gravando Não houve isso Então esse pra mim Foi o maior erro O maior absurdo Da GoFest até agora Eu sei que a maior polêmica Das pessoas é Nossa foi pouco Shine Era muito melhor O dia da comunidade Papapá Papapá Olha pessoal Sejamos justos Em nenhum momento Em nenhum anúncio Em lugar nenhum Tem dizendo que Tinha a chance De Shine aumentada Isso foi uma expectativa Que todos nós Da comunidade criamos Eu me incluo Nesse rolê Eu também criei Essa expectativa De que eu achei Que seria muito mais fácil Pegar Shine na GoFest E de fato foi Mais fácil Do que um dia normal Pegar Shine na GoFest Mas não foi aquilo Que você esperava E também não foi Aquilo que eu esperava Eu esperava Que fosse um pouco mais E eu pensei muito nisso Antes de falar E é verdade Não tem anúncio Em nenhum lugar Não tem em nenhum Em inglês Em português Nenhum lugar Fala que você vai ter Uma chance de Shine aumentada Nós que criamos Essa expectativa absurda E isso é um problema Porque Tudo bem Pode não ter pego Todos os Shines Os Shines raros Como o Non Por exemplo E vai ser difícil Pegar agora Que a GoFest acabou Mas Ao mesmo tempo Nunca foi anunciado Foi só anunciado O de sempre Que a gente teria A chance de pegar Mas ninguém falou Que essa chance Seria aumentada Principalmente Para quem comprou ingresso Ah, isso necessariamente Tornou o evento ruim? Não O Shine Era um plus a mais Ali Um bônus importante Que eu via no evento Que eu gostaria de pegar Obviamente assim Como todo mundo Mas os meus objetivos No evento de Shine Eu não consegui todos Mas os objetivos De ir e ver E Pokémon para PVP Eu consegui Toja aqui Para PVP Eu vou conseguir O Grimer O Monkey de Alola No PVP Na Great League Eu vou conseguir E era só capturando Nesse evento Que eu conseguiria Fazer esse CP Senão era só Tentando por troca Mesmo E olha lá Mas Uma coisa que eu acho Que é uma crítica Muito válida Para melhorar Para os próximos Se houver um próximo Nesse estilo É melhorar O spawn O spawn Estava feio Estava horrível O spawn Não estava aumentado Estava o mesmo spawn Que está nos dias normais Andando por aí E não é isso O spawn de GoFest Nesse segundo dia Eu senti Que eles deram Uma mexida nisso Porque no primeiro Estava igual Um dia normal Eu fui para todos Os pontos de spawn De carro E estava igual Não mudava nada Assim Aparecia o mesmo Número de Pokémons Que aparece nos dias regulares Então não mudou muito Agora no segundo dia Eu senti que eles Deram uma aumentada Deram uma bufada E aí alguns pontos de spawn Foram criados No meio do rolê todo Mas ainda assim Não era o suficiente Porque ainda assim No dia da comunidade Na hora do holofote É o triplo De spawn daquilo Principalmente A hora do holofote A hora do holofote Tinha que estar com o spawn Igual da hora do holofote Assim Num nível que você não Aparece tanto pokémon Naquela hora Que você não consegue clicar Tinha que estar nesse nível Para o mundo todo Sempre nesse nível Num nível absurdo De pokémons Porque é A GoFest É o evento mais importante Do ano E pra mim Isso ficou faltando Muito nos dois dias No primeiro dia Bem menos No primeiro dia Um pouco mais de spawn Mas ainda estava ruim E infelizmente Isso não foi resolvido De um dia pra outro Ainda sobre o Shine A título de Sei lá Uma certa Personalização do rolê Eu acho que se eu fosse Da Niantic Tivesse visto o feedback Da comunidade no Twitter Em todas as redes sociais Porque foi uma reclamação De modo geral De todo mundo Foi uma reclamação global Eu teria aumentado Um pouco as chances de Shine Não estou falando Para os mais raros Mas pelo menos Para alguns pokémons Que aparecem regularmente No evento O que nos leva Ao próximo rolê Foi sim Um evento pensado Para ser em casa E muita coisa Você conseguia fazer Só de casa Então estou tirando Como exemplo Todos os criadores De conteúdo que fizeram Live O Lee Fez O Lee Jogado excelente Patola O Shilon Acho que não Porque ele ficou parando A maioria da galera Fez quase 10 horas De live E acho que até passou De 10 horas Na verdade Cobriram o evento Todo em live Então você viu Que é possível sim Fazer o evento Em casa Era possível fazer Só que Por mais que você Fizesse esse evento Em casa Era muito mais fácil Você pegar a Shine Se você saísse dela E eu vou explicar Eu peguei um número Muito maior de Shines Mas em muito menos tempo Em duas horas Eu peguei O que eu demorei Cinco horas No incenso Para fazer Então Duas horas Nada Para ser honesto Com vocês Uma hora e meia Porque eu parei Meia hora Para almoçar Ainda Comi alguma coisa Com o incenso Ligado Mas em uma hora e meia De carro Eu peguei Seis Shines Eu peguei mais Shines Do que em cinco horas e meia Dentro de casa Então Eu acho que Você vê aí Que o evento Foi pensado para ser em casa Mas ainda Sair na rua Era mais atrativo Do que isso Era mais rentável Em termos de ingresso Você queria fazer O seu ingresso Render Acima disso E isso é um problema Entendeu? Então era melhor Ter deixado mesmo A chance de Shines Aumentada Principalmente Para os pokémons Que estivessem Vindo do incenso Mas não Eles deixaram Do jeito que estava Então tudo bem Os Shines mais raros Zunon Do Durant Vintmore Eles eram Os mais complicados De pegar Shines Os mais difíceis De pegar Shines E você só conseguia Pelo incenso Beleza Show Mas aí Todos os outros Shines Mais aleatórios De cada bioma Sei lá Você estava no bioma De batalha Machop Krogang Era muito mais fácil Pegar eles Fora do incenso Porque eles estavam Spawnando com muito mais Abundância fora do incenso O que atraia as pessoas A ir para a rua Então perdeu pouco sentido Desse negócio de jogar em casa Sendo que claramente Para todo mundo Era muito mais fácil Você pegar a Shines Fora dela Alguns pokémons Que foram escolhidos Para estar na Goal Fest De verdade Não precisariam estar Númio Growlite Cara Esses pokémons Eles poluíram o mapa De uma certa forma Porque eram pokémons Que ninguém clicava O pessoal só capturou mesmo Começou a capturar Esses pokémons mais aleatórios A Lulomola Por exemplo São pokémons Que a galera puxou mais Para pegar Quando tinha algum bônus Que era interessante de captura Tipo Triplo de Dust Não sei o que Aí os aleatórios Eram pegos No meio da leva Da galera farmando Dust Só que não necessariamente ajudou Inclusive só poluiu Então era melhor Você aumentar o spawn Dos pokémons mesmo Que a galera estava interessada Porque é o Goal Fest É o evento do ano Para isso Entendeu? Era muito melhor Aumentar o spawn Desses pokémons Do que necessariamente Ficar colocando pokémons Que a gente acha no dia a dia Então não precisava Então teve gente Por exemplo Que os dois únicos Shines Que pegaram foram Mudkeep E Growlite O Growlite é um Shines Que já é comum Muita gente tem A maioria das pessoas tem O Mudkeep Teve um dia da comunidade Então Você olha para isso E fala Cara Eu paguei cinquenta e poucos De reais Para Pegar Shines Que eu já tenho E para ficar aparecendo Pokémons Que eu já tenho acesso Qual é o sentido? Eu gosto da equipe Goal Rocket Eu acho a equipe Goal Rocket Bacana A mecânica Da equipe Rocket Dentro do jogo Mas eu te confesso Que para o Victine Para o domingo Para uma Goal Fast Mé Eu preferia muito mais Que eles tivessem repetido O que aconteceu no sábado ontem Do que a gente tem que ficar Batalhando com a equipe Rocket Hoje Tudo bem Foi divertido Tinha um Um buff no IV Dos pokémons sombrosos Que a gente pegou Eu achei isso interessante Achei legal Mas ao mesmo tempo Eu acho que Eu só colocaria isso Eu colocaria alguma coisa Entendeu? Já colocaria direto Não precisava você Farmar a equipe Rocket Com os recrutas Porque Cara Eu estou tentando pegar um pokémon E toda hora Eu ficava clicando no balão Eu não queria Jogar contra A equipe Rocket Não queria ficar jogando Apertando o balão Mas toda hora que tinha um pokémon Às vezes eu apertava o balão Porque ele passava na minha frente E aí começou a prejudicar o jogo Não necessariamente ajudar Então assim O balão é um negócio legal Um negócio que eu apoio Que eu achei legal Que tem que ter mesmo Mas ao mesmo tempo Ele começou a atrapalhar Então eu fiquei Me questionando Se valia a pena mesmo Esse rolê todo Da Goal Fast Em cima da Goal Rocket Eu acho que valeria muito mais a pena Você fazer um segundo dia Puxado pro primeiro Ainda mais porque o primeiro Teve muitos problemas Não só aqui Mas boa parte do planeta Do que necessariamente Você focar Tudo puxado Tudo pra equipe Rocket Num lugar só Entendeu? Colocasse outros lendários Nas raids Colocasse em pokémons Mais interessantes Misturasse mais as raids Então Sei lá Ou colocasse algum evento Que você fizesse Via PVP Que não teve nada de PVP E que fosse mais tranquilo De fazer E qualquer coisa parecida Falando em raids Uma outra coisa também Que eu falei pra vocês Antes da Goal Fast Começar mesmo Acho que eu falei Umas quatro vezes isso E relutei várias vezes E alertei vocês De que iria sair mais caro Do que o ingresso E de fato saiu Com certeza absoluta Eu gastei mais 50 reais Em cima Dessa Goal Fast Por motivos de raid Remota Entendeu? Eu achei O pacote de três raids Três pacotes 480 pokecoins Pra três passos grátis Eu achei que foi bacana Foi legal Ajudou Mas foi muito sujo Ao mesmo tempo Porque foi Claro um pay to win É óbvio que a galera Ia ter que fazer raid É óbvio que a galera Ia querer fazer raid E é óbvio que a galera Ia querer se convidar Não ter nada disso De graça no jogo Tipo É muito complicado Pra mim Só tinha um Negocinho lá De três passos E acabou E o resto Entendeu? E todas as outras raids Todo mundo sabe Que não é só três raids Que dá pra fazer Tinha que ter um pacote Diário lá Pelo menos Sei lá Cinco Seis Até dez Pra quem pagou ingresso Porque de fato Saiu mais caro Entendeu? Ainda mais pra pokémons Como o Gible Que a galera correu atrás E os lendários de Alga Pau Que é o Kyogre Giratina Que a galera não tinha Então eu acho que Pelo menos nesse fator Goal Fest Tinha que ter um pacote Que rendesse mais E que não fosse tão caro Então eles podiam ter voltado Com aquela história De dez poké coins Pra três passos de raid Entendeu? É mais barato? É Mas vamos lembrar de novo É a Goal Fest Um evento separado do ano E ele já foi muito rentável Extremamente rentável Em termos de ingresso Você colocar isso Pra ele ser rentável Também nos pacotes Eu achei meio Abuso Na realidade Eu achei um pouco Passou do ponto Tanto que eu falei Cara, eu não vou mais Gastar passos de raid Na metade do domingo Eu parei de gastar Os passos de raid Que eu tava gastando Porque eu já gastei Mais cinquenta reais Então pra mim O ingresso não custou Cinquenta e quatro e pouco Custou cento e quatro e pouco Por motivos de Passos de raid Olha, de modo geral Eu achei que o evento Foi legal Pensando, sei lá No Goal Fest todo Em comum todo Eu achei até que Foi divertido Mas os pontos negativos Infelizmente Na minha sincera E singela opinião Chamaram muita atenção A nível de ofuscar Aquilo que era positivo Dentro do evento Então Era muito difícil Você defender um evento Em que você tava sofrendo Com um bug E que você não consegue ligar E esse bug ocorreu No sábado De maneira geral E no domingo Ocorreu também Te obrigando a reiniciar O jogo direto Assim Então eu Acho que tem uma hora No vídeo de hoje Que eu falo que reiniciei O jogo cinco vezes Na realidade foram oito Porque depois daquele momento Teve mais outros três Então assim Oito vezes durante o dia Você tem que reiniciar Por causa de lag No servidor da Niantic Ou você não conseguir Clicar no Pokémon do incenso Que estava expondo A cada trinta segundos A única chance que você tinha De possivelmente perder um Shine Ou possivelmente perder um Pokémon De Vebon Aí mora um problema Entendeu? Então Essas questões todas negativas Começaram a chamar muito mais atenção Do que as coisas positivas Que estavam acontecendo no evento Mas é isso Coloca aí as suas opiniões Aí nos comentários Eu vou dar uma lida Como sempre Leio os comentários de todo mundo Embora não interagisse com tudo Esse foi o vídeo da GoFest Um pouco maior Porque tem a sessão Pipipipopopó Um grande abraço pra vocês Esses quatro vídeos que estão aparecendo Aí na tela do server Pra vocês Maratona no canal Nas minhas redes sociais Estão na descrição Um grande beijo Eu vou dormir que eu tô cansado E amanhã não tem vídeo no canal Que eu vou tirar uma folga Que eu tô muito podre Mas na terça-feira tamo aí Beijo pra todo mundo Tchau Pipipipopopó